Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Ih, o app voltou, mas tudo bem. Estamos aqui para falar sobre o Paris Saint-Germain que enfrenta o Ajaxio amanhã pelo Campeonato Francês, a 12ª rodada. Gente, eu estou toda arrumada aqui, vocês vão entender logo porque eu tenho um evento babado do Ronaldo Fenômeno. Antes de qualquer coisa, eu peço para vocês deixarem o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Vamos que vamos, que tem muito assunto bom para a gente falar. Hoje eu vou fazer um geral aqui do PSG sobre o time, como chega para enfrentar o Ajaxio. Esses jogos agora até a pauta da Copa são seis jogos. O Gautier, o treinador do Paris Saint-Germain, está tentando encontrar uma maneira para fazer o time rodar e evitar lesões, porque tem gente que está lesionando e está complicando para o Paris Saint-Germain, tá? Ah, lembrando também aqui no começo desse vídeo, gente, que aqui no link desse vídeo tem, aqui no link, na descrição do vídeo tem um link que leva lá para o meu Instagram para você participar do sorteio da camisa autografada da seleção brasileira. Então corre que ainda dá tempo, maravilhoso, não perca essa oportunidade. Bom, vamos lá. Ah, também aproveito para falar para vocês aqui que eu vou para o Catar fazer a cobertura da Copa do Mundo, tá? Eu chego no Catar dia 7 de novembro, eu chego um pouco antes para fazer uma preparação, mostrar como está o país, etc, etc. Vai ser babado. Em breve eu também vou fazer aqui um vídeo com perguntas e respostas, vou abrir uma caixinha lá no meu Insta para vocês perguntarem tudo que vocês quiserem saber e aí a gente vai na resenha, beleza? Bom, o Paris Saint-Germain é líder do campeonato francês, tá? Vai enfrentar o Ajaxio, que é o 18º colocado. É o melhor ataque do campeonato francês contra o pior ataque. O Paris Saint-Germain tem 29 gols feitos e o Ajaxio 8 gols, tá? Para vocês terem uma ideia, o Neymar tem mais gols que o Ajaxio na temporada. Bom, o Paris Saint-Germain está invicto no campeonato francês, faltam seis jogos para a pausa da Copa. Semana que vem já tem Liga dos Campeões, né? O Maccabi e Raifa, o Paris Saint-Germain recebe no Parque dos Príncipes, depois viaja na última rodada da Champions para enfrentar a Juventus. Cara, hoje o Gautier deu a entrevista coletiva, ele falou um pouco sobre o sistema do Paris Saint-Germain, garantiu que o time vai jogar com quatro jogadores atrás, né? Quatro defensores. Por quê? Temos o Sérgio Ramos suspenso, temos o Nuno Mendes fora, ele volta a princípio a treinar nesse domingo. O Danilo volta a treinar também uma previsão de dez dias ainda. Então, como que deve ser essa formação atrás do PSG? Hakimi Bernat, nas laterais, e Marquinhos e Mukiele, tá? Porque não tem muita opção. Ah, na entrevista coletiva, vou colocar aqui para vocês, eu peguei a resposta do Gautier, legendês. Uh, que chique. Ele falando sobre o Neymar, né? Uma pergunta que chamou atenção foi essa. O jornalista pergunta para o Gautier qual é o segredo para o Neymar hoje ser o terceiro jogador mais utilizado do time, sendo que nas outras temporadas ele era o oitavo, o décimo primeiro, que ele tá fazendo uma sequência muito boa de jogos. E aí vamos conferir agora a resposta do Christophe Gautier. Gautier, ele chega a enchaîner porque, um, ele não tem problema, e dois, ele é muito performante. Eu le repito, encore uma vez, quando o Neymar, ele é chegando em début de preparação, à l'heure, pré-physicamente e pré-mentalmente, a vouloir fazer uma boa saída. Ele é sempre disponível na séance de treinamento, ele trabalha muito, ele é sério, ele é fit. Sabe, ele não tem um segredo no futebol. A partir do momento que você faz muito atenção ao seu corpo e que você trabalha muito de ritmo e de intensidade nas séances, os matchs são sempre mais fáceis e você... Pois é, gente, o Neymar tem 16 jogos, 12 gols e 9 assistências, sendo 9 gols e 7 assistências só no campeonato francês, tá? Ele é o artilheiro do campeonato francês junto com o Jonathan, David e Lille. O Mbappé tem 8 gols e uma assistência na Liga, só pra vocês fazerem esse comparativo. E o Neymar está suspenso, ele não joga a partida de amanhã contra o Ajax, tá? Nem ele, nem o Sérgio Ramos, os dois cumprem suspensão. Bom, o Kimpembe voltou a treinar, mas ele não foi relacionado, também é outro jogador, o desfalcado aí, o que desfalca o Paris Saint-Germain. Vocês estão vendo que a zaga, né, tá bem complicada. Pra vocês terem uma ideia, o cara que vai ficar de reserva da defesa é o... Deixa eu ver se eu falo certo. O Bichabu. O jovem Bichabu vai ser o jogador que vai ficar na defesa, tá? Que mais? Ah, tem uma coisa legal pra falar. O Christophe Gauthier vai enfrentar o Ajax e o filho dele, Jordan Gauthier, ele vai estar... ele é o assistente do técnico do Ajax. Aí ele fala, vai ser um momento particular, especial, né, tipo, pra um pai ver o filho no banco do outro lado. Ele falou, vou ter que abstrair isso rápido, porque meu filho é um menino muito apaixonado pelo futebol, que não teve a carreira que ele esperava em relação às suas qualidades, né? E assim, ele acabou, tipo, se projetando rápido nessa carreira de educador, né, pra trabalhar um dia como técnico de futebol. Aí ele fala também sobre o rendimento ofensivo da equipe, que tá passando um momento mais fraco. Você acha que pode ser, tipo assim, que a equipe do PSG seja mais previsível? Daí ele fala, ah, é possível. Mesmo que eu pense que no jogo do Marcélia a gente não foi tão previsível, mas eles fizeram um bom jogo, nós tivemos muitas situações, um pouco de má sorte, né, como ele cita aqui na resposta, a falta que o Messi cobrou e perdeu, que é o goleiro Paulo Lopes, que foi eleito um dos melhores jogadores do jogo. Não, é, ele foi eleito o melhor Ligue 1, é, ele foi eleito o melhor jogador do jogo. Então isso quer dizer alguma coisa, ou seja, se o goleiro do Marcélia teve um destaque grande também, é mérito dele, não apenas que o ataque do Paris Saint-Germain não foi suficiente. É, enfim. Aí, é, ele falou, ele não quis falar qual jogador, como, o que ele vai usar nessa partida, mas a gente tem que imaginar que vai entrar alguém para a ausência do, do, do Neymar. Até vou deixar aqui para vocês, eu queria saber, se vocês puderem responder aqui para mim, quem você acha que deve atuar no ataque ao lado do Mbappé e do Messi, tá? E vocês acham que o time vai perder muito sem o Neymar em campo? É isso, galera. Eu acho que eu passei todas as informações básicas aqui para vocês do jogo. É, depois eu tenho alguns assuntos para trazer aqui, além do evento do Ronaldo, que eu vou agora. Tô atrasada, inclusive, mas claro que eu não ia deixar vocês sem o conteúdo. E também, é, o Paris Saint-Germain continua imerso ao caos nos bastidores. Tem muita coisa acontecendo, é um assunto delicado, complicado e a gente precisa de mais tempo aqui para poder explicar tudo para vocês, tá? Mas é isso, meu povo. Então, só retomando, Sérgio Ramos e Neymar suspensos. Quem tem bem não foi relacionado, voltou a treinar, tá? Mas ainda tá voltando, né? Quem tem bem tá fora, Danilo e Nuno Mendes seguem fora também, tá bom? É isso. Paris Saint-Germain enfrentou a Jaxxon pelo campeonato francês, décima segunda rodada da Liga. Agora responde a minha perguntinha e não esqueça de participar do sorteio, que tá o link aqui na descrição, tá? Ao lado da camisa da seleção brasileira autografada. E aí, gente, quem tem que jogar no lugar do Neymar, ao lado do Messi e Mbappé e vocês acham que Paris Saint-Germain vai perder muito sem o brasileiro? Bisu, au revoir!